É isso mesmo que você viu no título, 50 espadas em apenas um vídeo, Minecraft Super LGDJ. Ah, que eu sou mais acentuado, hein? Pra quem não tá ligado, recentemente aqui em Minecraft Super, nós fizemos todas as singularidades. E com isso, o próximo passo é a gente fazer a espada do Avaritia. Porém, falta uma coisa muito importante pra isso. Se eu sou o cara da espada e tô fazendo a saga da espada, não adianta fazer a espada mais forte se eu não tenho as outras. E pra quem tá acompanhando toda a série de Minecraft Super, vocês sabem que eu fiz o museu da espada que eu nunca dei continuidade. E eu não vou. A real é que a ideia é bem legal, mas conforme eu fui olhando as espadas que tinha no modpack, é... Não tinha como fazer sala pra todas, ia demorar um mês e não ia ter nunca mais vídeo no canal. Mas, fora as espadas normais do Minecraft, que são as que vocês estão vendo aqui no museu, eu também já tenho todas essas daqui. Então, dá pra gente dar uma multiplicada nesse museu. Mais ou menos assim, ok? Só porque eu falei mais ou menos assim, teve um estrado, você achou que ia ser uma transição e ia estar tudo pronto, né? Vocês estão mal acostumados, né? Pelo menos faz o pagamento. Ó, vou... Tá piscando aqui o zóio, ó. Deixa o gostei no vídeo. Deixa o gostei no vídeo agora aqui, ó. Se inscreve e aí vai rolar a transição, quer ver, ó. Deixa eu gostei. Deixou? Você deixou eu gostei? Então tá bom. Ah, moleque! Agora sim, se liga. Fiz o corredor aqui que ele ficou meio que se repetindo, sabe? Eu não fiz a parede final dele, porque eu não sei se eu vou ter que expandir mais o corredor. Mas como vocês podem ver, agora sim cabe espada. Vamos começar colocando a Caliburn e a Morgan aqui. São as espadas que a gente tem de dano infinito. E agora vamos começar a colocar as espadas normais. Ó, eu separei elas por dimensões. A primeira linha é tudo do Toalite. A segunda aqui é tudo do Aether. E essa aqui é a mais variada. Vamos começar pela variada, então. Colocar uma espadinha aqui, ó, da Varitia. Uma de Lápis Lazuli. Uma de Skulk. Uma de Warden. Ó, ficou legal. Agora vamos para a do Toalite. A espada de vidro que a gente tanto usou na nossa série. A de Fiery, que lembrou uma singularidade. A espada gigante, porque é engraçada. A espada da Naga. A de roubo de vida. A de bichinho. E mais essas duas. Uma espada que não tem mod, que é a Draco Arcano. E a de Ametisa, que a gente usou por muito tempo na série. Mas essas são as espadas que a gente já tem. Essas que não incluem, mas que a gente vai fazer nesse vídeo, tá bom? Vamos começar agora com o local do Aether. Prontinho. Essas são todas as espadas que a gente já tem até agora. Na real, eu achei mais algumas. Uma de Guardian. Uma de Crimson. Uma de Ravenger. Uma de Prata. E uma de Cogumelo. E com isso, eu já descobri que vou ter que expandir a sala. Ó, cada área dessas aqui tem 10. Se eu quero fazer 50 espadas hoje, eu vou ter que fazer no mínimo 5 desses locais. Já temos 1, 2, 3. Falta mais 2. É, vai dar um certo trabalho isso aqui. Mas, vamos começar. Então, já ouviram aquele ditado que... Muitas vezes as coisas são maiores do que parecem? Ou mais complicadas do que parecem? Eu comecei a separar as espadas. E eu separei 50 espadas. É muita espada! Como que eu vou fazer isso? Aqui tem 50. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 e 50. É muita espada! O vídeo vai ficar gigante! Então, com certeza, já deixa o gostei no vídeo. Bom, logo de cara, a primeira espada que eu vou fazer vai ser a espada de Bad Rock Impura. Porque no último vídeo, a gente fez uma farm disso pra poder fazer a singularidade de Bad Rock. Então, Bad Rock Impura. Primeiro, a gente pega uma espada de diamante e transforma ela em Naderita. E depois, numa espada de Bad Rock. Que é bem forte, por sinal. Tô fazendo aqui também um molde de melhoria pra nossa mochila. E pra ficar fácil e não perder nada, eu vou guardar tudo que eu tenho nesta mochila. Mas, não cabe 50 espadas nela. Então, primeiro, eu vou evoluir essa mochila pra nível ferro. Agora vai caber bem mais. Pra ouro, pra caber bem mais de novo. Pra diamante, pra ficar gigantesca. E pra Naderita, pra ficar a mochila suprema. Agora cabe bem mais que 50 íris. Então, a primeira espada foi. Restam 49. Eu acho que o ideal agora é ver se tem alguma espada daqui que eu já consigo fazer. Então, eu vou testar todas as espadas. E todas que der, a gente vai fazendo. Por exemplo, olha essa espada de diamante com areia das almas. Quando a gente bate alguém nela, tem uma chance de deixar a pessoa com cegueira por alguns segundos. Misturando uma garrafa de vidro e um osso de Wither que a gente dropa quando derrota o Wither. E uma espada de pedra. Nós fazemos uma espada de Wither. É, o efeito dela é meio óbvio, né? Também vamos ter uma espada de Enderman. Essa aqui eu quero testar. Eita, que da hora! Se eu soubesse que ela era boa assim, a gente ia feita lá antes na série. Se liga. Ó, dá pra segurar a força que eu quero e taca Enderpearl. Au, alô? Eu entrei na terra. Tá, ela não é tão boa assim. Tem alguns probleminhas. Uma espada de Netherrack. Uma de Glowstone. Essa espada de Glowstone aparentemente ilumina perto de mim. Eu quero testar. Ó, aqui tá bem escuro. É, ela não funciona não. Mais uma de cobre. Ué, é uma espada domadora que eu posso controlar o inimigo. Eu não entendi muito bem essa não. Eu quero testar. Pera aí. Eu acho que essa espada é legal. Nossa, eu tô animado. Pelo amor de Deus, cara. Então eu tenho que achar algum mob mais forte. Ó, aqui também seja um local bom. Se eu não me engano, dentro dessa casa vai ter um aldeão. Guarda aí, irmão. Se eu bater nele... É, agora eu tô em cima dele agora. Pera aí, cara. Não me ataca não. Pera aí. Toma sua cama aí e eu vou embora, valeu. Eu quero testar aí mais algum mob. Pô, se eu soubesse, eu tinha feito isso aqui há muito tempo. Olha uma vila aqui. Aqui, os aldeões eu já testei, né? Não vou testar de novo. Opa, opa. Uma abaiada. Ó, se liga. Sabe um mob que deve ser legal? Um Enderman. Ué? Porque tem um bioma de Nether de magma aqui. Que doideira. Bom, chega dessa espada. Mas era bem legal. Temos uma espada Pyro. Que literalmente taca fogo nos bichos. Ah, essa daqui vai dar um pouquinho de trabalho. Uma de Quarzo. Duas espadas de vidro. Pra uma delas ser de água. E a outra de lava. E juntando elas assim, ó. Temos uma espada de lava. E uma de água. Pô, bem legal, né? Pena que é de vidro. Eu acho que quebra seu batendo. É, a espada de lava taca fogo. A espada de água apaga o fogo da pessoa ou de mim. E dá 10 de dano a mais em Enderman e em Blazer. Tem uma espada de esmeralda. Que me dá um efeito de pressa. Acho que o truque é deixar ela na segunda mão. E sair minerando, sabe? Uma espada de carvão. E uma de fornalha. Pelo que eu entendi. Se eu colocar a espada na mão. Tiver carvão no inventário. E colocar pedra no segundo slot. Vai esquentar isso? Ó. É, esquenta mesmo. E é instantâneo. Pera aí. Se eu tiver um pack de carvão. E um pack de pedra. Será que faz o pack todo? Ah, não. Tem um delayzinho. Mas ainda é melhor que a fornalha normal, honestamente. E olha quantas espadas foi nesse tempo. A espada é de argila. Que quando a gente bate em ângulo. E tira todos os efeitos da pessoa. O que é bem bom. De areia vermelha. Que não faz nada. De areia normal. Que dá cegueira. Que é tipo você tá brigando. Que você joga areia no olho da pessoa. Pelo amor de Deus. Essa de headstone. Que a gente já tinha. Eu tenho que ver se eu já não coloquei ela no museu. Vamos ver aqui. Ah, não tinha. E já foi todas essas. 9, 18, 19, 20. 20 espadas. Faltam 30. E essas 30 são as que não tenho coisa em casa pra fazer. Então você vai ter que buscar. Agora que as coisas ficam interessantes. O primeiro passo pra primeira espada que eu vou fazer agora. É aqui no Nether. E é mais simples do que parece. Pronto. Aqui no Nether. A gente só tem que achar aquele bioma azul. Levando em conta que tem 32 mil biomas. Vai ser difícil. Ou não. É que o bioma azul vai ser responsável por duas espadas. Uma bem fraca. E uma horbadona. Au. Opa. Bioma azul. Pra cá, vem, pra cá, vem, pra cá, vem, pra cá. E quebrar. E a primeira espada do bioma azul está feita. A próxima é essa daqui. Eu misturo uma espada de basalto que nós vamos fazer depois. Com esses negócios aqui nesses bichos. E esse bicho aqui, todo estranho, ele nasce do bioma de Warped. Que é o que a gente tá. E ele tropa os dois itens. Tem que tá sem iluminação. E em qualquer parte do bioma. Eu não sei exatamente como funciona isso. Então por enquanto só vou ficar andando por aqui. E esperar ele nascer. Na real, tava escrito que a iluminação tinha que tá abaixo de 8, né? Então, eu liguei essa máquina aqui, a Builder. Por causa que ela tem uma funcionalidade legal. Que é substituir blocos. E eu coloquei uma área gigantesca aqui em volta. Pra ela trocar todos os cogobrilhos por terra. Então quando ela terminar, aqui vai ficar um local mais escuro. Bom, deu essa quantidade. Mas o engraçado é que deu um número redondo, né? Isso aqui me surpreendeu. Eita. Bom, mas agora aqui em volta, a luminosidade vai estar bem baixa. Ah, eu já tô vendo que tem alguns mobs diferentes nascendo. Mas por enquanto... Tem bastante mobs diferentes nascendo. Mas por enquanto, nada daquele mob que a gente queria. Calma aí, galera. Eu descobri como consegue esse mob. É bem estranho. Aquele mob que a gente quer derrotar, na real, ele é um mob infectado. Então o que eu preciso fazer primeiro é pegar um desses mosquitão aqui. Pegamos? Pegamos o mosquitão e ir pra casa. Tanto aqui em casa, primeiro a gente dorme. E agora a gente vai invadir a base secreta do Foca. Que ele acha que a gente não sabe onde que é. Mas eu sei. E aqui no bioma de cogumelo, existe um mob chamado Mungos. Tipo, a Mungos. Porém, nessa ilha cogumelo do Foca não tem nenhum. Eu acho que vai ter que ser em outra ilha cogumelo. Vamos pra bem longe tentar achar uma. Ah, e vamos ver se lá a gente acha o mob. Bom, estou aqui no bioma. Mas não vejo nenhum Amungos. Opa, aqui é Amungos, Amungos. Olha, Amungos. O que eu tenho que fazer agora é colocar um mosquito. E quando o mosquito atacar o Amungos... Vai ser ruim de mira, né, amigo? Boa. Ué, não funcionou? Tá. Pelo que eu entendi, o Amungos tem que estar coberto de cogumelo azul. Vamos ver se vai funcionar assim. Que barulho é esse aí, cara. Bom, toma aí o seu mosquito. Vamos ver se vai funcionar. Pelo amor de Deus. Ué, foi? Ah não, o mosquito vai ficar azul. Pera aí, então. Foi. Ó, ficou azul. Agora eu vou ficar um pouco longe. Foi. Vou ter que pegar o DNA dele agora. Eita. O bicho é forte. Coloco essa jaula aqui. Bloco de magma. E o DNA do mob. E acelera o tempo. Com isso, vai ficar gerando vários desses bichos gigantes aí. E o item que ele dropa. E agora já temos que precisar pra fazer espada. Menos os itens de basalto. Que é o que a gente vai buscar agora. Mas só por curiosidade, antes. Ó, que da hora. Ele dá um socão e nóis. Eita, ó, que da hora. Vamos usar o poder mágico da minha espada nele. Vem pra cá que é parte da minha espada aqui pra ele poder tomar o poder. Eita, homem. Foi isso. Agora eu preciso do osso de Wither. Mas como que consegue? Eu tinha algum já, mas eu não sei como conseguir. Ó, tem os Wither aqui. Vamos derrotar. Opa. Boa, dropamos um. Com um, dá pra fazer uma espada. Uma espada de basalto. Mas eu preciso de duas. Então falta mais um. Mas o legal é que aos poucos tá aí na nossa saga da espada. Toma, tome. Uh, dropou, boa. Então faz mais uma espada de basalto. E faz a espada Hermolinfibruatsword. Que dá dano de queda na pessoa. E assim, mais duas foram. Ó, tem uma aqui de obsidiana chorona que já dá pra fazer. E tem uma que precisa de balde da lava, né? Deixa eu pegar aqui. Aí eu pego oito pedras. Coloca o balde da lava. E vai dar magmatic rock. Aí faz primeiro a espada magmática. E depois é de magma stone. Aí já foi mais duas. Também já posso aproveitar pra fazer duas espadas de netherrack. Pra poder fazer uma espada. De nether, catalite e sword. Que tem o efeito da espada de fornalha. De wither. E de resistência ao fogo e força quando eu tô no nether. Ó, essa outra espada aqui vai precisar de mais três ossos de wither. Então eu já vou pegar. E eu também vou precisar de muita lágrima de ghast pra várias espadas. Então vamos pegar o dna do ghast. Pronto. Também agora eu vou derrotar esqueletos até conseguir três ossos deles. Um. Dois. Três. Quatro, cinco. Eita, que beijo doido. Tome. Bom, com isso eu consigo fazer mais duas poções de wither. Que é sangue de wither. Misturar tudo e fazer a espada do wither. Vamos testar. Eita. Dá pra usar pra quebrar bloco, ó. Que legal. Pô, bem roubado, eu diria. Também vou pegar mais um balde da lava. Pra poder fazer a espada derretida. É uma espada mais forte que conforme ela tá na minha mão, ela vai se deteriorando. Já que ela tá derretendo o ferro dela. E tô só não pôr na minha mão. O que dava pra fazer no nether foi todas. Agora a gente liga aquela farm de novo. Mas dessa vez, pra pegar lágrima de ghast. Enquanto isso, eu pego uma maçã e coloco um bloco de ouro pra fazer uma maçã encantada. Faço um sinalizador. E misturo tudo isso com uma espada de diamante pra ter a espada de sinalizador. Pelo que eu entendi dela. Se eu tiver algum minério no meu inventário, na mão, sei lá. Ganho o efeito do sinalizador, ó. Ah, mas é pouco tempo. Será que se eu pegar outro minério muda? Ah, pior que não. Eu acho que a chance do efeito que vai vir é aleatório, sabe? Dá pra vir mais efeitos. Mas agora que nós temos lágrima de ghast, dá pra fazer o cristal do end, uma espada de diamante. E com isso, a espada de cristal. Se eu tiver vestindo uma cabeça de dragão, ela vai me dar regeneração. Mas toda vez que eu bater, tem 20% de chance da espada explodir. Não achei muito boa, não. Agora, com as nossas lágrimas de ghast e pó de blaze, a gente faz uma grande lágrima de ghast. E com três delas, uma netherrack e uma vara de blaze, nós fazemos a espada de ghast. E ela tem o poder do ghast. Mas eu acho que a gente tem que ter aquela bolinha de fogo do ghast pra atacar, sabe? Porque não tá indo, não. Agora, a gente vai fazer quatro sinalizadores pra misturar com tudo isso e fazer um diamante bugado. Na real, oito. Pra poder fazer uma espada de diamante bugada. Que tem 28 de dano, mas 20% de chance de virar uma espada normal. Olha que da hora, é mó gigante, né? O próximo passo é bem complicado. Eu venho pro deserto, que alguém destruiu tudo, quebra esse cacto e pronto. Espada de cacto. Agora aqui no deserto, eu tenho que ficar parado. Esperando começar uma tempestade. Pois por mais que não chove no deserto, quando tá chovendo no mundo inteiro. E o deserto só tá escuro, nasce um mob chamado Guster. A gente já usou ele no começo da série, mas eu não tenho mais o DNA dele. Então, deixa eu pegar a seringa de DNA. E agora a gente espera. Mano, eu tô parado aqui almoçando. Literalmente almoçando, esperando chover. Tá de noite, não tá chovendo. Começo a escutar um barulho. Esse escorpião mais feio que eu devia ver na minha vida. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Tive uma ideia até. Pronto. Agora eu posso ver se tá chovendo, mas eu fico seguro. Eu espero. Será que é um creeper? Não, não, não pode não. Tá, vamos esperar aqui de novo. Gente do céu, a última parte desse vídeo foi gravada às 11h59. Agora são duas da tarde. Deu tempo de eu almoçar e finalmente o céu tá totalmente preto, sem nada. Significa chuva. Demorou tanto que eu até esqueci o que eu tava procurando. Tive que olhar aqui de novo. É você? Ah, o bicho que eu tô procurando, ele meio que parece com um tornado. Olha como tá chovendo. Mas agora é isso. Eu vou ficar voando aqui pelo bioma pra ver se ele nasce. Aqui, 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 aqui. Pera, pega o DNA. Uou! De novo. Uou! E magia. Legal. Vamos pra casa agora. Pra fazer ele até que é fácil. A gente precisa colocar essa melhoria, a areia e o DNA. Agora a gente esperar um pouquinho quando ele nascer, ele pode dropar esse Guster Eye. E com dois dele e uma espada de Sandstone, a gente vai fazer a espada de Guster. Que dá aquele efeito de jogar no ar, eu acho. Que da hora! Pronto, se passou um tempinho e agora já temos até três Guster Eye. Mas a gente vai usar dois só. Agora faz essa espada toda estranha aqui. Meu Deus do céu. Um, dois, três. Espada de Sandstone, mistura com Guster Eye e Guster Sword. Vamos testar nas ovelhinhas. Eita! Mais uma feita. O próximo é uma espada de gelo, que dá lentidão. Então eu pego a minha pá e perto da base do foca, tem bioma de gelo. É gelo compactado que eu preciso. É esse? Ah, que barulho é esse? Prontinho. Espada de gelo. A próxima espada, eu vou ter que roubar ela. Sim, roubar. É uma espada que usa entes do cliente. E eu não uso esse mod, mas normalmente usa. Então eu acho que ele vai ter. Vamos ver. É, ele não tem. Será que o Alexei tem? Não. A outra pessoa que usou o cliente é o Apu. Vamos ver. G, G. Espada de experiência. Ui, conforme eu uso essa espada, se eu tiver sorte, eu vou ganhando fragmentos de experiência. Peraí, bloco de slime. Aqui temos a espada de slime, que dá nausa em quem a gente bate. E foi. Agora começa as espadas temáticas. Temos duas espadas que vamos conseguir derrotando o Guardians. 6 do oceano. E 4 de outra dimensão. E aí vamos ter finalmente 50 espadas. Eita. Que da hora, né? Olha o pássaro. Pronto. Agora que estamos aqui no oceano, é só derrotar alguns Guardians. A parte boa é que a outra vez que a gente veio aqui era no começo da série. Então eu quase morria. Agora tem o poção. Pra respirar na água. Eu nado rápido, enxergo tudo. E derroto os bichos em um hit. Tá, se eu não me engano, se eu quebrar aqui tem mais um andar subterrâneo. Vamos ver. Tem. Boa. Eita, esse bicho aqui. Tamanho do bicho. Pelo amor de Deus. Tá, enquanto eu tô de boa aqui, deixa eu ver se já dá pra fazer alguma das espadas. A primeira eu já consigo. Só falta eu arrumar duas linhas. E eu só preciso de um coração do mar agora. Então eu só preciso voar aqui no oceano, até eu achar outro templo do Guardian. Não deve ser tão difícil. É, realmente não foi. Eita, tomei efeito. Ah, na real, tomar efeito é bom. Significa que o Guardian tá aqui, né? Opa, tudo bom? Eu vou pegar o DNA dele. Não sei se vai precisar, mas chama boa. Isso aqui é um tridente? Oh, GG. Tomei mais uma poçãozinha de respiração. E em algum canto aqui tem mais um Guardian. Eu só preciso achar ele. Opa, boa tarde. Estamos em casa e... Eu acho que tenho tudo. A minha sorte foi esse tridente. Eu não esperava achar ele. Eu tava pensando em como eu ia arrumar um tridente. Ah, pera aí. Eu ainda preciso de uma coisa. E esse item bem básico que eu preciso, eu vou pegar de um amigo Alexei de presente. Pronto. Quatro linhas. Eu tenho diamante infinito. Eu tenho naderida infinita. Eu tenho dano infinito na minha espada. XP infinita. Mas eu não tenho linha. Este sou eu. Bom, primeiro a espada. Throne Diamond Sword. Agora eu faço uma Guardian Sword. E transformo ela numa Elder Guardian Sword. Pronto. Essa aqui é a espada suprema dos mares. Quem eu bater vai ficar com lentidão. Eu não fico com lentidão. E se eu tiver com ela, eu ganho graça do golfinho, respiração aquática e poder do conduíte na água. Vamos testar isso. Olha os efeitos. Força 2. Respiração aquática. Graça do golfinho 3. E poder do conduíte. Nada que só. Agora eu preciso de totens da imortalidade. Pra poder fazer a espada da imortalidade. Que é bem barata. Agora eu vim aqui. Manda o jogo achar uma mansão pra mim. E ele achou uma a 6 mil blocos. Agora eu só preciso voar meus 6 mil blocos então. E chegar na mansão. E lá vai ser fácil. Meu Deus. Que matagal que tem aqui nessa mansão. Bom. Ué. Hum... Eu tô suspeitando que alguém já deva ter vindo aqui. Não sei. É que ao mesmo tempo que alguém já pode ter vindo aqui. Tá meio, meio bugadinho aqui, né? Tá meio, meio, meio bugado as coisas. É, ó. Já tá quebrado bem aqui no meio do gato. Já pegaram o item que tinha aqui dentro. Ó. Seria muita sorte se tivesse um evoker aqui, né? Um só. Um só ia pedir muito? Nossa, mas tá muito bugado. Olha quantas terras. Quanta coisa tem aqui. Ó. Ó. Ah! Um evoker. Não! Eu peguei o DNA do... Do negocinho. Eu tinha pegado o DNA do Vex. Pô. Dá pra fazer uma espada de Vex. Vamos ver se eu acho mais um Vex. Porque se eu derrotar ele dá pra fazer mais uma espada. Eu vou ter feito 52 desse vídeo. Que eu separei 51, na real. Agora, acelerando essa máquina, vai começar a vir totens. Fizemos uma espada de Vex. Que não tava na lista, mas entra como uma espada extra. Deixa eu pegar esses totens aqui. E com isso, temos a espada da imortalidade. Todas as próximas espadas, a gente faz literalmente com corais. Tem uma que faz com mel. Eu vou ver se a minha amiga Sinks tem as coisas. Eu acho que ela vai ter. É que a Sinks mexeu com vários mods de animais. Então, a chance dela ter essas coisinhas é bem mais normal. Bom, ela tinha tudo. Então, muito obrigado, Sinks. Tô fazendo demais. Pra quem não sabe, existe um item na toalete que eu não gosto de usar tanto. Mas é a Uncrafting Table. A mesa de descarpitação. Eu coloco um bloco aqui e com custo de experiência, ela vai reverter a criação do item pra mim. Então, em vez de eu criar o item, eu descrio ele. E com isso, temos a espada. Mais uma está feita. Agora, a gente vem aqui e procura um bioma de coral, Lucky Warby Ocean. Boa. Pega uns folhetes e vamos voar até ele. Pois esse vai ser o bioma de coral que a gente quer. Vocês não têm ideia. Muito obrigado, mente. Eu tô há muito tempo procurando esse bioma. Muito. Vocês não têm ideia. Vocês lembram que eu tava conversando com vocês sobre o horário do vídeo, que antes era 2 da tarde? Agora são 4 da tarde. O mente viu que eu tava sofrendo pra achar um bioma de coral e não tá fácil. E ele falou que tinha coordenada de 1, ele me passou. Pra vocês terem ideia, isso aqui é 25 mil blocos de distância da nossa base. De qualquer forma, existem 5 cores de corais. Então, nós vamos ter que pegar 2 de cada um. Agora, com a tesoura, nós temos que pegar 5 desses matinhos. Eu tô tentando achar todos os tipos de coral pra ter certeza que eu tô pegando todos e não faltar nada. Pronto, foi todos. Então, primeiro essa espada. Agora a vermelha. Agora a roxa. Agora a rosa. E agora a azul. Temos as 5 espadas de coral. Ainda bem. E é tempo da nossa poção acabar. Vamos pra casa, coloca elas aqui. Já temos atualmente 48 espadas. A próxima espada vai ser uma dimensão que o apurreou o portal. Com o Blue Skies. Aqui tem várias espadas que dá pra fazer. Mas, sendo bem sincero, só tem uma que eu tenho interesse. Que é a espada roxa. Por que ela é roxa? Tem uma azul e uma vermelha também. Então, primeiro, graveto. Ó, primeiro minério. Ih, não foi? Será que essa aqui é aquela dimensão que a gente tem que ter as ferramentas da dimensão? Bom, talvez dê pra burlar. Ah, consegui. Ó, achei mais um minério aqui. É o roxo? É o roxo. Porque ele é mais raro. Pra quem não tá entendendo, eu tô usando uma trapaça pra quebrar o bloco. Porque, ó, se eu quebrar o minério, ele não dropa. Porque minha pequeneta não é da dimensão. Mas essa minha pequeneta encantada, ela quebra sempre dois blocos. Aí o de baixo ela buga e quebra. Peguei um minério azul também. E uma unidade de minério verde. Eita! Opa! Uh, mais minério roxo. Mais um do verde. Gravetos. E estamos em casa. E agora é só fazer as ferramentas. Desse aqui não dá. Da verde dá. Da azul dá. Da roxa dá. E da vermelha dá. Era pra ser três. Fizemos quatro espadas. E agora vamos pra outra espada mais difícil. A real é que essa espada era pra ser difícil. Pois como vocês sabem, quando a gente derrota um mob, ele dropa o coração. Tendo várias cores. O Arden, por exemplo, dropa o azul, que é o mais raro. Aí misturando com maçã dourada, com estrela do Nether, com bloco de nederita. E com essa maçã encantada, nós vamos juntando tudo pra fazer essa espada. Mas atualmente pra gente, isso é bem barato. Mas normalmente é pra ser uma espada mega difícil. Pra vocês terem ideia, olha quantos corações a gente tem. Faz a maçãzinha, faz o coração vermelho. Faz a maçã encantada, faz o amarelo. Faz o verde, pega as nederitas pra fazer o azul. E tem o roxo, mas a espada nem usa ele. Então temos o azul. Pronto, fizemos três vermelhos. Dois amarelos. E um desse amarelo a gente vai transformar em verde. O que faltou? Pega um coração azul, derrete ele. Pega esse item derretido, transforma em nove verdes. E mistura com qualquer coração pra fazer um coração verde. Pronto, temos o coração verde novamente. Agora junta tudo. Temos o item verde, o item amarelo, o item azul. Todas as cores. Boa! A gente vai fazer mais uma vez aqui rapidinho. Pra ter outro coração verde. E poder fazer a Soul Heart Crystal. Faz um colarzinho. Junta tudo. E temos a Vitality Blade. Uma espada que parece fraca, mas... Se a gente abrir o menu dela, dá pra ver que ela é uma espada bem poderosa. Pois é uma espada. A gente pode guardar as coisas aqui e ela vai ficando melhor. Agora subiu o dano. E dá pra subir colocando mais de todos. Na real, vamos fazer. Pronto, 16 de dano. Aí dá pra encantar ela e deixar mais poderosa também. Ó, 30 de dano. Mas por agora, temos 50 espadas. Então, deixa eu colocar todas elas nos pedestais. Pra gente poder ver como que vai ficar. Senhoras e senhores, é com muito orgulho que eu mostro a vocês o Museu da Espada. Com todas as espadas que a gente fez nesse episódio e algumas durante a série. Seguindo com algumas espadas que foram importantes pra nós durante a nossa jornada. Como, por exemplo, a espada de vidro, a que vocês viram ali. Na nossa saga da Twilight. A diametriza, que foi importante. As do Aether. Algumas que fizemos hoje. E de diversos modos diferentes. Dezenas de espadas. E só sobrou um único local. A última. A maior. E mais poderosa. A espada do Avaríde. Vamos fazer ela.